Eu vi a autora dançando ontem, não é? E que... Quatro presidenciados ali não... Não botou ninguém na Paulista Mas a gente tem que jogar pra frente Não vai de julgatória não Vamos até o final Obrigado Jornalista, ensinando A roubadeira do seu vinho tá acabando Sua conduta é imoral Fere os princípios da serra final Uau Uau